Hoje nós vamos fazer pão de doce de leite, que delícia! A Nilva chegou aqui e nós já fizemos que nem um furacão aqui. Que a Nilva chegou e eu falei, Nilva, vamos, vamos, por quê? Porque tem que assar. Pra assar demora um pouquinho. Isso. Olha que bonito que tá na mesa. Olha, fica a parecer um sonho, na verdade. Até a gente até falou mesmo de fazer sonho. Mas o sonho, ele é frito. Fritura significa um pouquinho mais de números na balança. A fritura é fritura, né, Nil? É verdade. Você já vai comer, vamos pensar no nosso bem-estar, né? O negócio já é gostoso. Doce de leite, pãozinho. Daí, além disso, ainda frito, vamos amenizar. Ao invés de fazer o sonho, vamos fazer um pãozinho recheado, que é o que você vai aprender a fazer hoje. Olha, super tranquilo pra fazer, viu? Você pode ficar tranquilo, que é muito fácil pra fazer. A receita é super prática. Daí vai ser assim, nós vamos fazer aqui, enquanto o pãozinho cresce e depois assa, vamos mostrar pra você pronto. Que é assim, 40, 50 minutos no máximo, todo o processo depois que a gente fizer essa parte aqui. Então você pode fazer na tua casa, tranquilo, dá pra você fazer pro lanche da tarde ainda, pra 5 horas da tarde hoje. Receita, muito simples. Quer ver? Dá uma olhada. Olha o que você vai precisar. Muito, muito pouca coisa pra você fazer. Você precisa de meio copo de óleo. Tá vendo aí na tela, ó, meio copo de óleo. Pode usar a hora da tua preferência. Se você prefere o óleo de canola, de soja, não faz diferença pra receita. Um copo de água morna. Aqui tem a metadinha só, porque esse copo é um pouquinho... Esse copo tá certo, Ninho? É melhor pôr um pouco mais de água? Esse copo tá certo, porque como o copo é grande, eu uso aquele americano, geralmente. Ah, que é o de 200, né? É, 200, 250, pode colocar. Mas esse é muito grande, então eu deixei menos pra poder estar mostrando exatamente isso. Tá. Você vai precisar também de uma colher de sobremesa de sal. Pouquinho, hein? Não vai exagerar, porque é doce. Isso é só pra dar compensada na massa. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, quatro ovos, 60 gramas do fermento pra pão, que é super tranquilo pra você encontrar, tá em todo lugar. E uma quilo... Uma quilo é ótimo. Uma quilo, um quilo de farinha de trigo. Tá aqui. O recheio tá ali, o doce de leite. Se você quiser fazer, você cozinha o leite condensado, né, Ninho? Isso. Se você não quiser, você compra pronto, que hoje, às vezes, até compensa comprar pronto. Porque tem lugares que é mais barato, né? Tem, verdade. Até compensa você comprar pronto pra você fazer hoje, ainda não perder muito tempo. Esse é de Minas, tá, que eu trouxe. Eu, ó, eu sementei, né? Sementei e tá uma delícia. Eu amo, amo doce de leite. Vamos lá. Vamos, então. Olha, tem uma ordem certa pra bater ou não? Não, sempre a gente coloca os líquidos, né, no liquidificador, tá? Então, vamos lá. Colocar o óleo. Água. Legal, porque são os ovos inteiros. Eu amo quando a gente aproveita tudo, né? É, tem que aproveitar tudo. Olha o que ela tá fazendo ali, ó. Já tá o restinho do tantico do óleo aí, ó. Isso. Já tá, já coloca na forma, porque vai ter que usar a forma mesmo. Fica sempre aquele restinho e daí já foi pra forma, tá vendo? Já coloquei ali, tá? Ótimo. Agora, a água. Tá. Vamos lá, então. Agora eu coloco os ovos. É muito simples, viu? Eu acho que sempre tem que... O segredinho de chefe é na hora de você preparar a massa, de você bater a massa direitinho, de você abrir a massa. É a maneira como você faz as bolinhas, você vê que você faz quase tudo igual. Isso. Quase tudo do mesmo tamanho, essas coisas que quem não tem muita experiência não consegue fazer. Também, tem pessoas que batem a massa, não tem necessidade. Primeiro vai bater essa aqui, não precisa. Não, vamos colocar, porque justamente, ou eu poderia colocar o sal aqui e dissolver, né? Então, pra ser mais prático, então já tô colocando tudo aqui, o sal também. Por último, vai ser só mesmo a farinha, a nossa farinha, tá? Então eu coloco aqui. Agora... Essa receita dá quantos bolinhos? Olha, rende 50 daquele, tá? Olha só, a receita é boa, hein? Isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só isso. Só isso? Já bateu? Já bateu, tá? Tá. Agora eu coloco aqui. Aí eu já... Pra não sujar também a mão, né? Vamos... Ah, eu acho. Vamos pra... Já cateou, já cateou. Ela pegou o papelzinho, já espalhou o óleo que tinha sobrado da mistura do liquidificador e já passou com o papelzinho, que é o que você pode fazer também. Não precisa passar o mãozão pra melecar. Agora pega um pouquinho só dessa farinha, ó. Tá? Já untou. Já untei a nossa assadeira, tá? Então, sem segredo. Então tá aqui. Vou deixar aqui do lado. Agora aqui eu tenho um bowl, né? Que é bem mais fácil de fazer assim. Vou jogar tudo aqui dentro. Então você vê, já tá tudo batidinho aqui, ó. Né? Bem rapidinho mesmo. E agora a farinha, eu sempre falo, né? Sempre que eu ensino as pessoas, eu falo. Nunca joga de uma vez, tá? Porque eu não sei... Às vezes pode ser um pouquinho a mais, né? É, tá? Então, talvez eu precise mais um pouco e talvez vá sobrar aqui, né? Então eu coloco um pouco, uma metade, né? E vou mexer aqui a nossa massa. Mexendo. Pra misturar bem. Isso. Essa massa você vai experimentar depois, ela é deliciosa. Muito fofinha. Tá com coisa salgada também, né, Niki? Pode com salgado e também geleias, né? Você pode até aproveitar épocas de as frutas, morango, goiaba, fazer uma geleinha. E tá também colocando, né? Derreter a goiabada. Vários tipos. Você pode rechear do que você quiser, né? Isso. Fica à vontade. Olha, você tá ligando a TV agora, a gente tá fazendo pãozinho, que vai ser pãozinho recheado com doce de leite. O doce de leite que a gente tá trazendo é o doce de leite pronto, que é pra facilitar a vida. Tem vários com preços bem acessíveis. Mas você pode escolher o recheio que você quiser. Tanto doce quanto salgado. Isso mesmo. Porque o gostinho do pão é neutro. É tipo uma bisnaguinha o gosto desses pães, né, Niki? Verdade. Só que bem mais macio que a bisnaguinha. É. Daí a Niki cortou no formato de ônibus de sonho, como a gente tinha falado. Isso. Você pode até fazer, você nem precisa rechear se você quiser. Você pode fazer os pães pra comer com manteiga mesmo no café da manhã. Já aí você corta, cada um faz do seu jeito. A gente tá dando sugestão de doce de leite, porque o doce de leite é uma delícia. Verdade. Não tem quem não goste, quem gosta de docinho vai gostar de um doce de leite. Pode fazer um pão doce também, tá? Um pão inteiro, né, desse? Um pão inteiro, um pão doce, dividir em dois, fazer dois pães doces, né? Aí também fica... Lembrando a você que essa receita que a Nilza tá passando, ela tem... Ela é o suficiente pra fazer cinquenta pães do tamanho dos que estão na mesa. Isso. Que já é pra você... Que é um tamanho normalzinho mesmo, pra bolinho mesmo, tamanho de pãozinho mesmo. Lanchinho, né? Lanchinho da tarde. Isso. É o que eu falei, já tem que você fazer pra hoje ainda. Então, geralmente as pessoas fazem sonho e já só depois dessa massa já frita. O que acontece no meio fica tudo encruado. Mas essa massa pode ser a massa do sonho mesmo? Pode. Então você pode fritar essa massa depois? Posso fritar. Mas tem que cozinhar primeiro pra não ficar cru, né? Isso. E eu asso, mas aí eu não deixo naquele ponto tão assado. Deixa um pouquinho antes, entendeu? Ah, entendi. Pra poder... Você deixa um pouquinho mal passado. É, porque senão na hora de fritar ele vai ficar muito escuro, né? Não fica muito gorduroso, não? Não fica. Não? Não. Não fica, não. Fica bem sequinho. Tá? Então você tá vendo, eu tô trabalhando a massa. Ainda sobrou bastante farinha aí, né? Olha quanta farinha sobrou, você viu? É isso que eu tenho medo. Eu não tenho a menor noção se tá bom de farinha ou não, Júlia. Não, mas você tem que ir colocando. Olha, ela tá grudando ainda, né? Quando parar de grudar na mão e no balcão, pronto, né? É, ela vai... Essa massa, ela fica... Olha que linda essa imagem que a Renata tá fazendo pra você ver. Ela tá com a mão na massa, mas você já tá vendo como é que vai ficar. Olha que maravilha. E esse não é o sonho frito, gente. Esse que a Ariza tá trazendo pra gente não tá frito. É só o pãozinho mesmo. Porque se você não... Eu não sabia disso, mas se você não fritar, o sonho é a massa do sonho. Então ele vira um pãozinho normal. Isso. Aqui, ó. Agora, se fosse pra fritar, tem que esperar esfriar, né, Nhi? Ou não? Não, não tem necessidade de esperar esfriar, tá? Mas acontece que a gente já tira e já pode ir fritando, né? Pode ir sem problemas, não tem nada. Olha, então, você tá vendo? Ela não... Se eu ainda continuar sovando, ela vai tá pegando ainda. Tá. Mas eu, nesse ponto que eu já tô conseguindo mexer, eu paro. Tá. Tá bom? Entendi. Aí eu paro aqui. Aí o que eu vou fazer? Então não preciso deixar agora ela descansar, pra depois... Entendi. É isso que eu ia te perguntar. Já pode fazer agora. Não, já faço as bolinhas, né? Então o que eu faço? Eu gosto de fazer assim, ó. Por aqui na bancada. Vou colocar um pouquinho de farinha. E vou fazer... Vou dando uma boleada nela, tá? Tá. Então eu faço assim, ó. Vou rodando, ó. Hã. Vou rodando. E com esse dedo, ó. Tá vendo? Se ela grudar um pouco, não tem problema. Hã. Vou fazendo assim, ó. Hã. Então eu estou boleando ela, ó. Aí ela fica, ó... Porque ela vai ficar meio achatadinha. Perfeitinha, ó. Tá. Não fica cheia de buraquinho, de... Entendeu? Então vamos fazer mais uma. Aqui. Primeiro eu dou uma enroladinha na mão, que é mais fácil. E depois... Todas elas você faz assim, né? Todas. Tá. Aí eu vou fazendo assim, ó. Esse processo, tá? Tá. Com o dedo aqui, eu estou com uma puxada. Vou fazendo assim, vou enrolando ela, ó. Tá? Tá. E coloco ali. Tá? Então eu vou fazer todas as bolinhas assim. Tá. Vou deixar 20 minutos descansando. Aí o que eu coloco? Ou dentro do forno desligado. Pode ir falando e fazendo. Ou... Ou... Isso. Então você vai fazer primeiro todas as bolinhas. Vou fazer todas. Daí você espera a bolinha ficar... Ela vai crescer um pouco? Vai crescer. Vai ter que ficar 20 minutos crescendo. Então ela vai crescer um pouquinho. Isso. Daí depois de 20 minutos você pode pôr? 20 minutos, coloco pra assar. Tá. E aí... É... Antes... Mas eu não vou deixar ela aqui aberta. Eu vou colocar num lugarzinho, num lugar que esteja, não pegue vento. Tá. Tá? Então dentro do micro-ondas. E se eu quiser colocar já direto no forno, não pode? Não. Não fica... O que que acontece com ela? Só pra estar com curiosidade. Porque ela não cresceu. Então ela não deu tempo de fermento. Mas daí assim, quando você coloca no forno, não é igual bolo que já cresce automaticamente? Esse é outro fermento, né? Ah, você tá vendo só, você que tá em casa, você entende de cozinha tanto quanto eu? Porque eu sei que você tá falando, ah, imagina, quem não sabe? Tem muita gente que não sabe, viu? Então... Por que que tem que ficar descansando? É porque esse fermento é o fermento específico pra pão, não é o fermento que a gente usa de pozinho. Isso. Então daí é outra coisa. Ele tem que ficar pensando lá dentro pra trabalhar. Ele tem isso e vai unir todos os ingredientes na massa, né? O glúten, tudo. Vai fazer uma transformação pra poder ele crescer, pra poder ficar fofinho, né? Tá. Senão ele não vai ficar legal, tá? Certo. Então, vamos aqui fazendo. Verdade. Gente do céu, deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, que delícia! Deixa eu te falar, você vai rechear esse pra eu comer o quentinho? Isso. Meu Deus do céu, hein? Vou até sentar. Eu vou até sentar e vou falar o contato da Nilce. Sabe, eu fico muito feliz mesmo. A gente se emociona porque esse mundo tá tão perdido. A gente vê as pessoas se perdendo o tempo inteiro na quebrada, como diz o humano, porque isso é o que tem acontecido. E a quebrada virou uma coisa geral. Você pensa que quebrada é favela, é periferia. Hoje tem muita gente se matando por causa de drogas, principalmente na alta sociedade. E a gente vê as pessoas, infelizmente, chegando no fundo do poço. E um exemplo como esse é pra você parar e pensar se realmente não tá na hora de você tomar um posicionamento também na tua vida. Seu problema pode ser outro. Pode ser que isso não tenha nada a ver com drogas. Mas às vezes você duvida daquilo que Deus faz. E vou falar uma coisa pra você. Deus tem milagres sobrenaturais pra você. Então é o tempo de você ouvir esses testemunhos, sabe? E entender... Senta aqui, meu amor. E entender que Deus tem um plano sobrenatural pra tua vida, como tinha pra vida do humano. Você acha que o humano imaginava que depois de tudo que aconteceu na vida dele... Você vai ler o livro e você vai entender. Você acha que ele imaginava que fosse acontecer isso? Que ele fosse ter uma virada dessa na vida dele? E estar lá entre os famosos? Não. Então é isso que ele queria. Que as pessoas sejam salvas. E é isso que você tem que fazer também. Você tem que fazer da sua vida um diferencial nessa terra. Porque as pessoas olhem pra você e falem assim, poxa, eu queria ser como ele. Mas não é que queria ser como ele porque é alto, baixo, gordo ou magro. É simplesmente porque tem a luz do Senhor brilhando. Isso que é o mais importante. Enquanto eu tô falando aqui, você viu, né? Que ela recheou o recheio. Se eu não tiver esse negocinho assim, eu posso pegar a colherona e mandar barra, né? Com a colher. Inclusive, as pessoas agora nessa crise, né? As pessoas podem vender. Como uma amiga minha, a Erika Talman. Quero até mandar um... Que você mande um beijo pra ela. Erika Talman, um beijo, querida. Ela faz sonhos? Não, ela tá fazendo pão que eu ensinei a ela e tá vendendo, né? Olha só. Vai dando uma ajudazinha em casa, né? Ajuda, ajuda mesmo. A Nilza tem apostilas, tem várias coisas também pra te ajudar a aprender a fazer várias receitas. Daí você pode entrar em contato com ela. O telefone é 9935-99351-9798. Tá aí na tela, 99351-9798. Daí é assim, tem no Face também, nilza.deodoro37. Mas o que eu quero falar pra você é que você pode aprender a fazer ou você pode contratar, ligar pra Nilza que ela faz pra você. Isso mesmo. Isso é o mais importante. É verdade. Você tá com preguiça, tem alguém que faça pra você. É verdade. Nhi, obrigada de você ter vindo hoje. Tá marcada pra segunda-feira. Imagina. A gente adotou a vinda da Nilza e é uma bênção. Eu sei que quando vocês veem assim tem que trocar toda a agenda, mas eu te abençoo, viu, minha linda? Amém, querida. Ó, olha que delícia. Fala a verdade, se não é de dar água na boca. Hum, vamos lá? Hum, vamos lá? Hum, vamos lá?